E esses modelos de liderança, eles foram impostos, foram postos em desenvolvimento, em vigor, através, num primeiro momento, numa verticalidade, numa oposição, numa imposição, e no segundo momento, através de, pelo menos nos últimos 400 anos, 500 anos, os países, a formação, a constituição dos países, das democracias, das repúblicas, que foram se tornando independentes das suas colônias, eles optaram por um modelo mais popular, que nós chamamos de república. República federativa, dando autonomia, portanto, a muitos, a centenas de países pelo mundo afora. O que nós temos também, como missão na semana, é tentar entender um pouquinho esses termos. Os termos são muito postos, dentro da forma de governo, a forma de governo, existe esse mecanismo, tudo bem, esse mecanismo social e econômico, de fazer com que o espírito da sociedade se autocompreenda. que são, segundo, por exemplo, o manifesto do Partido Comunista de Marques, a mudança do espírito feudalista para o capitalista, e, nessa perspectiva, aquilo que nosso guia de aprendizagem chama de marxismos, toda tentativa, já, historicamente, na visão de alguns historiadores, um dos brasileiros mais famosos neste quesito é o Boris Fausto, onde a passagem do capitalismo para o socialismo e, quem sabe, o coroamento com o comunismo, efetivamente nunca tem acontecido. Porque, apesar de muitos países, nós temos um socialismo cubano, nós temos uma república comunista na China, nós temos um histórico muito grande no leste europeu e na Ásia, com a antiga União Soviética, esses países, eles, na verdade, fizeram uma experiência, tecnicamente, com o título de comunismo, mas, evidentemente, entrou um mascarador doido aí. E, obviamente, a gente não sabe pontuar a que ponto, a que medida esse termo, por exemplo, usado por Trotsky, Stalin, na União Soviética, ele seja considerado, do ponto de vista da definição etimológica, do espírito sistemático, comunismo. Mas, a minha intenção hoje também é mostrar, ao longo dos séculos, essa tentativa de governos, reportando o exercício capitalismo, socialismo e comunismo, nós vivemos num sistema capitalista, num sistema econômico, que rege a forma de governo. A forma de governo é o governo republicano, na sua essência, no Brasil, presidencialista, e muitos países europeus e parlamentarista, e o espírito técnico da convivência e das potências da economia local, disparadamente capitalista. Não há espaço, no momento, para uma discussão, se há ou não, ou se houve até, uma integridade dos partidos chamados socialistas. Você vê, por exemplo, PSDB, Partido Socialista Democrático Brasileiro. O que esse termo socialista indica nessa ideologia partidária? Ou PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Então, precisava ler as inflições, as inferências do Partido Comunista, para entender o que, de fato, a ideologia do partido indicaria para o Brasil, para uma expressividade, para uma compreensão maior do que, de fato, esses chamados ditos camaradas gostariam para a governança do Brasil. A verdade seja dita que nós estamos dentro de uma república, uma federação, e dentro disso não há outra condição de governo, a não ser, por enquanto, majoritariamente o espírito do capitalismo. vai entrar para vocês aí uma telinha, para a gente poder mostrar. É uma tela simples, vocês estão vendo aí. De modo particular, falar de forma de governo, a gente avança um pouquinho para a ciência política. E hoje, midiaticamente, a ciência política tem bastante espaço para comentários no jornal, então, são os cientistas políticos que, de certa forma, verbalizam a tonalidade sobre os regimes, as ações, as relações entre os poderes dentro do Brasil, por exemplo, ou relações internacionais. Então, em ciência política, a forma de governo é o sistema político. Então, como o Estado, de certa forma, se organiza para exercer o seu poder? Como o Estado se organiza para exercer o poder político? Qual é a forma de governo que seja mais adaptável para que o Estado possa exercer o poder político? De uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais democrática, de uma maneira que atinja a todos, de uma maneira onde os investimentos passam pelas necessidades básicas da cidadania, das pessoas, que consiga manter, de certa forma, as bases dos direitos e das... da dignidade humana, todos conservados, todos aprimorados. e, nesse sentido, as formas de governo vão ampliar esta noção, esse espaço onde o indivíduo, ele se reconheça, também participe e cuidado, zelado pelo poder do Estado, nessa forma de governo. Então, a forma de governo adotado por o Estado não deve ser confundida com forma de Estado. Então, o Estado é unitário, federal, confederado, nem com seu sistema de governo. Então, sistema de governo é o presidencialismo, o parlamentarismo. A forma de governo, nessa potencialidade do exercício do poder, eles vão indicar situações específicas. Olha só, pelo mundo afora, você tem aqui, pintado no mapa-monde, formas de governo. repúblicas presidencialistas, semipresidencialistas, parlamentaristas, estados unipartidários. Nós temos monarquias constitucionais parlamentares. Bem, esse tom aqui, vamos ver onde a gente acha esse tom aqui. Aqui, na África. Olha, roxinho. Monarquias absolutas. Ainda temos? Olha aqui. Isso de acordo com a atualização em 2011. E verde, ditaduras militares. O verde mais forte. Provavelmente aqui. Bem, as formas de governo são variadas. Vocês podem observar aqui que as repúblicas, elas aparecem, elas são a maioria no planeta, no mapa-monde. Bem, formas puras de governo, eu acho que a gente conhece, é o governo de um só, o governo dos melhores e o governo do povo, democracia. Se vocês lembrarem, no final do exercício, eu pergunto o seguinte, será que o Brasil não é uma democracia travestida de aristocracia? Eu não estou fazendo uma afirmação no sentido de que isso de fato aconteça, mas a ideia é levar vocês a pensarem se o objeto de estudo nosso, A forma de governo escolhida, constitucional, que é a democracia, ela não, de certa forma, ela deixa de ser o exercício, mesmo representativo do povo, e passa a ser, ou é considerado, o exercício do chamado governo dos melhores, aristocracia. E por que dos melhores? Jean-Jacques Rousseau diria, quem são os melhores? Quem é, então de novo volto no sociólogo Gessé de Souza, quem é essa elite? Quem são esses ditos superiores aos demais? Quem é que encabeça a política do Brasil? Então, se isso de fato acontece, se você ler algo, estudar algo, que a nossa democracia é travestida de aristocracia, aí você pode escrever um pouco no exercício dessa semana, já que a maioria ainda não fez. Ou nós temos plenamente uma democracia, mesmo que, mesmo que, mesmo que, ainda não compreendida, com mais de 40 anos da Constituição, mesmo que ainda não compreendida, é verdade, 32 anos da Constituição, mesmo que ainda não compreendida, ela possa nos ajudar a perceber que existe sim, aí, muitas vezes, confundido, uma luta interna contra as injustiças, as desigualdades, as disparidades, o despaltério em relação ao exercício do poder, os abusos, a corrupção em si, e uma luta contra isso não significa que há uma tendência de querer mudar o sistema de governo, muito pelo contrário, é, na verdade, uma luta contra a corrupção interna no sistema vigente, que seria o sistema republicano e democrático, né, o sistema republicano e democrático. Bem, nós já passamos, no Brasil, por monarquia, né, hoje nós estamos na república, aí vocês podem, né, tem aí a indicação do Platão, lá no primeiro bimestre, né, uma estrutura política de governo, a forma de governo, em que, segundo Cícero, também escreveu um livro chamado República, São necessárias três condições fundamentais para caracterizá-la. Um número razoável de pessoas, uma comunidade de interesse e de fins, e um conselho de direito. Nascem, então, as três forças reunidas. Então, a multitude, o comunio, e o consenso para atuar dentro do exercício específico do poder, né. Davi, eu, a grande questão que você põe aí é o seguinte, a exigência para, quando você chama político, você está falando da pessoa que já representa, entendo eu, o país. Então, nesse sentido, o que é exigido para a competência de um cargo público é muito baixo, né, muito baixo. Então, quando eu falo muito baixo, é o seguinte, você não exige de quem vai tomar o timão da nação a condução, mesmo no legislativo, no judiciário, o judiciário, mais um pouco, mas no legislativo e no executivo, a exigência técnica, né. Então, assim, está havendo, no momento, uma crítica por tecnicismo nas frentes de ministérios. O que, por exemplo, um general entende de saúde para ele conduzir o ministério. E já está há mais de três meses. Então, essa crítica tecnicista, ela é feita. Seria bom, isso seria já um viés platônico. E o Platão, ele, na sua essência, ele não era democrático, nem um pouco. O povo não teria uma alma capaz de conduzir, porque o povo teria almas variadas, a gente lembra disso, e teria um grupo específico eleito, de per si, para governar. Então, essa sua crítica, essa sua fala da moralidade política, é que o Brasil, vamos falar, após a nova república, dos anos de 89 para cá, ou de 85 para cá, quando se efetiva mais a democracia no Brasil, a gente não consegue construir uma unidade de confiança para com o político profissional. E se a gente não consegue construir uma confiança com o político profissional, isso revela exatamente que muitos deles haja visto a necessidade da ficha limpa. Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso. O político, ele tem que comprovar que tem ficha limpa para poder concorrer a um cargo público. Então, assim, basilarmente, a isocracia, um termo grego, significa o direito de concorrer a cargos públicos. No Brasil, a isocracia, ela tem uma exigência que é a ficha limpa. O que é a ficha limpa? Que o camarada que queira prestar o seu serviço à sociedade como alguém atuante numa função, num papel social do Estado, ele possa, não só o Lula e a Dilma, se você fizer uma pequena pesquisa de corrupção no Estado brasileiro, nas últimas duas décadas, existem muitos partidos políticos e pessoas que foram acometidas pela justiça em ações ilícitas. Está em jogo de novo a moralidade da Lava Jato, e a Lava Jato foi um instrumental do Ministério Público, do Estado, para observar as vantagens que muitos políticos, dentre os quais o ex-presidente Lula, a Dilma não está dentro desse quesito, ela foi impeachment, até agora, nenhuma, um processo de justiça correu contra ela, mas porque ela fez pedalada fiscal, que até então o nosso prefeito mesmo dois anteriores faziam, era comum para ajustar os gastos públicos, mas, no caso dela, a Câmara resolveu dar início a um processo de impeachment. Então, não só os dois citados por você, Lula e Dilma, mas o Paulo Maluf, e outros tantos próprios, propriamente do Partido dos Trabalhadores ou de outros partidos, se vocês fizeram uma pequena pesquisa sobre a corrupção nos partidos, a gente fica até assustado de ver a quantidade de pessoas que estão envolvidas em algum ato ilícito, algum ato ilícito. Agora mesmo, na pandemia, alguns governadores, alguns prefeitos foram pegos em situação de ilicitude com o dinheiro público em relação à compra de insumos ou hospital de campanha para proteção populacional frente à pandemia. E o que nos assusta. Então, o questionamento da vida é mais é que a isocracia, o direito de colocar o seu nome a serviço da população, ela passa por uma certa condição ilibada da sua postura social. Você leva a sua história social para colocar a serviço das pessoas. E, nesse sentido, o que a gente vê há, no mínimo, 40 anos? um ciclo de repetição dos mesmos concorrendo a cargos públicos diferentes. Então, é um pouco meio um jargão, um clichê nas eleições dizer pela renovação de alguém novo colocando o seu nome à disposição das pessoas, a sua história. É como um jovem que quer arrumar o primeiro emprego. Exige dele experiência que ele ainda não tem, porque ele não conseguiu trabalhar ainda. Então, a mesma coisa. Pela renovação, a pessoa apresenta, mas ela, em certo sentido, não tem a garantia de uma atuação no cenário municipal, por exemplo, que lhe garanta das pessoas. Bem, eu não vou entrar no ato corruptivo da própria sociedade, que, às vezes, não entende a função de um vereador, a função de um deputado estadual ou federal, enfim. Mas isso também deveria ser levado em consideração, porque estamos falando de formas de governo. Bem, essas formas puras, vocês estão vendo aqui, formas puras de governo, elas, nós sabemos que a monarquia já foi o tempo dela, a aristocracia, os melhores, os mais estudados, os mais bem representados, os de família tradicional, parece que a aristocracia ainda traz vestígios dentro do que nós chamamos democracia, do governo do povo. Muito bem, agora existem também as formas impuras de governo. Quais seriam elas? A tirania, então, muitas vezes, ela é a oposição da forma pura, monarquia, que é o governo de um só para o interesse de um grupo familiar. Então, mesmo dentro da democracia, a gente pode encontrar pitorescamente situações tirânicas, a aristocracia, que seria o governo de poucos ou dos melhores, em razão de certo sentido, para um governo de poucos para o interesse ou o grupo social. A impureza da forma de governo, ela ainda está presente, mesmo a forma pura não sendo a forma privilegiada, no caso do Brasil, a democracia. E a mais típica da antítese da democracia seria a politéia, governo exercido pela maioria para oprimir a minoria. Governo exercido pela maioria para oprimir a minoria. Que é uma palavra também que faz muito eco às situações sociais, como, por exemplo, opressão. uma palavra que está ligada a uma certa anarquia. Lembrando que você tem aí o liberalismo, que é uma linha de governo de apostar na força do Estado ou menos Estado, na lei da oferta da procura, na meritocracia, no esforço de cada de cada de cada um, base lá no um pouco numa concepção weberiana de Estado mínimo, contudo, anteposto também com a colaboração da religião, onde não é bom ser avarento, segurar, não, a gente tem que progredir do ponto de vista material, não, então, essa ideia, ela é uma ideia muito também experimentada nas culturas e ela funciona, funciona e funciona bem. No terceiro ano, no primeiro bimestre, quando eu faço a proposta da leitura do Capital, o Marx, de certa forma, ele quer entender por que ele desiste de combater o capitalismo, vamos falar de uma forma bem sintética, para entender por que ele funciona, ele funciona porque as pessoas prosperam, e as pessoas elas passam mesmo em graus diferentes a acumular e isso geralmente é tido como um benefício e não como um malefício, por isso que ele não se esgota, por isso que ele não se deteriora. Bem, vocês vão encontrar isso lá também, vocês estão vendo aí outras formas de exercício do poder, você tem a autocracia, autoritarismo, fascismo, castrismo, leninismo, olha só aqui, veja, o termo leninismo é utilizado para designar a corrente política surgida pelo rompimento político com o economismo social democrático europeu no começo do século XX, apesar de levar o nome de seu principal fundador, o leninismo também carrega contribuições revolucionárias. Então, o lenin, ele é um autocrata, autocrata, que atribui a si mesmo o poder, e kratos, é poder a si mesmo, autos, o em si, e a cracia, o poder dado para si mesmo. A mesma coisa pode-se dizer das ditaduras, dos regimes que por si só são considerados antidemocráticos. Por quê? Porque não há participação popular. Para que haja democracia, precisamos do povo. Então, nós temos uma ditadura chamada militar, onde os militares, em forma de regime, eles, de forma mista ou não, têm influência total da liderança, ou na oposição, a ditadura do proletariado, proposto, por exemplo, por Marx e Engels, onde os trabalhadores fariam, então, a palavra é estado de exceção. Não, não se apoia o estado de exceção, nós vivemos um estado democrático de direito e não o estado de exceção. Portanto, também, rechaçamos qualquer tipo de ditadura, nem a militar e muito menos a do proletariado, porque um golpe militar, um regime militar, ainda que o último que tivemos veio através de uma ufania, através de uma petição popular. agora, a ditadura do proletariado, uma revolução armada ou não, ela criaria um estado de exceção e isso acontece em alguns países, mundo afora, ou já aconteceu de uma maneira mais radical e também, de certa forma, prejudica a compreensão e a vivência dos populares, da democracia, o bem-estar social. aqui nós temos totalitarismos, o primeiro deles é o nazismo, o partido nazista, o grupo de extrema direita, eu acho que o racismo científico e o antissemitismo são os pontos mais cruéis do nazismo e o comunismo soviético e ele só adquire uma certa notoriedade social pelo combate específico ao nazismo. Mas isso eu vou deixar com a Meire para vocês entenderem a Primeira e Segunda Guerra Mundial, se é que já não viro, porque também a oposição totalizadora desse totalitarismo nazista acaba acontecendo na esquerda, porque Stalin apesar de não ser uma teoria ele articula uma uma forma bem próxima do do nazismo ao eliminar os contra sistema os contrapartidários então qualquer forma totalizadora qualquer forma de totalitarismo ela não é democrática ela não é bem-vinda no mundo e ela deve ser combatida deve ser posta em dúvida porque nós vivemos num tempo e não dá mais para se admitir esse tipo de situação a situação que nós precisamos a situação que nós vamos chamar assim buscamos seria a situação do estado democrático de direito bem outras formas de governo na oligarquia olha só essa aqui é interessante a protocracia também pode ser um braço da aristocracia por quê? porque ela é exercida pelo grupo mais rico isso me faz ver muito o Brasil ver muito o Brasil porque o Brasil ele ele precisa ele necessita rever na sua forma de governo o estado para tanto a constituição precisa estar em mãos né então 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 vamos lá para deixar bem marcado o Brasil no artigo primeiro é uma república democrática uma república uma federação e ela se constitui de um estado democrático de direito e tem como alguns princípios fundamentais o primeiro princípio fundamental da república federativa do Brasil o estado democrático de direito é a soberania depois a cidadania a dignidade da pessoa humana os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político no canal se vocês procurarem vocês vão ver onde eu posto esse vídeo tem alguns vídeos um deles é uma reflexão um pouco mais profunda sobre esse artigo que esses artigos iniciais da constituição que eu não vou explicar agora o artigo 2 desculpa o parágrafo único do artigo primeiro todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da constituição então nós temos uma democracia representativa nós elegemos as pessoas para representarem a nossa a nossa função né do kratos do poder no artigo segundo fala dos poderes da união que nós já conhecemos poder executivo legislativo judiciário no artigo terceiro a constituição fala dos objetivos da república federativa do brasil vamos lá vamos analisar construir uma sociedade livre justa solidária isso é democracia uma sociedade livre as pessoas podem exercer o direito de serem tratadas de modo igual serem direito de ir e vir direito de expressar opinião direito a participar de cargos públicos justa justiça e a solidariedade outro tema interessante segundo objetivo garantir o desenvolvimento nacional o brasil precisa crescer por isso que se fala o valor do trabalho e da livre iniciativa é um princípio que se que se desdobre no objetivo que é o crescimento desenvolvimento da nação olha só eu não sei se você já ouviu isso mas o terceiro item do artigo terceiro diz erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e é uma é uma constituição extremamente democrática não tem nada de anarquismo de comunismo de socialismo a luta que grupos sociais ou partidos políticos fazem em relação ao combate à pobreza o combate à discrepância de bens que ocorrem por exemplo dentro do país que uma pirâmide de Kelsen nós temos poucas pessoas no topo detentoras de dinheiro e poder e a base da pirâmide com milhões de pessoas algumas até agora desempregadas e muito abaixo da linha da pobreza e da miséria faz parte do objetivo constitucional erradicar a marginalização a pobreza a incoerência e as desigualdades veja promover o bem a todos sem preconceito de origem de raça de cor de idade ou de quaisquer outras formas de discriminação de quaisquer outras formas de discriminação e por hoje encerro com o artigo 4 a República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais internacionais pelos seguintes princípios a independência nacional a prevalência dos direitos humanos que é tão criticado pode comentar isso numa próxima aula a autodeterminação dos povos a não intervenção a igualdade entre os estados a defesa da paz a solução pacífica dos conflitos o repúdio ao terrorismo ao racismo que já foi já comentada no artigo anterior a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político parágrafo único para encerrar a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica política social e cultural dos povos da América Latina visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações que já existe não é o for de São Paulo que existe também mas é uma uma ação que seja vista bem vista bem quista pelas demais instituições internacionais então gostaria de agradecer nessa manhã fria a presença de todos vocês desejar uma boa quinta-feira uma boa continuação de aula a todos obrigado pela paciência por ter entrado na aula e até a próxima fiquem com Deus valeu Jennifer tchau Maria Clara obrigado também valeu Taisei até mais tchau tchau Rafael Campos valeu Juan mascarador doido valeu tchau Débora falou tchau Marcos Bianca Giovana até mais valeu Nicolas obrigado nem bem sai o primeiro a Cátia já mandou o link lá né cima da hora mesmo né todo mundo tá certo primeiro C tá certo Vamos lá. Tchau, Ana. Valeu, obrigado. Isso aí, pessoal. Formas de governo. Assunto bem amplo. E eu escolhi uma linha de reflexão teórica. Sobre as formas de governo. E concluindo com alguns dados da nossa Constituição Federal. Até a próxima.